Oh piletrar, hip na bunda, oh piletrar, hip na bunda, oh piletrar, mulher Deixa a pique entrar, a pique entrar, a pique entrar, a pique entrar, com certeza tu sentando Oh piletrar, oh piletrar, oh piletrar, oh piletrar, oh piletrar, oh piletrar Mas eu tô seguindo o centro do nome, eu vou te falar Eu vou te passar missão, que você vai se amarrar O G.W. não sou essa, não brilha, chega pra cá O G.W. não sou essa, não brilha, eu vou te passar missão, que você vai se amarrar O G.W. não sou essa, não brilha, chega pra cá Eu vou te passar missão, que você vai se amarrar O G.W. não sou essa, não brilha, chega pra cá O G.W. não sou essa, não brilha, chega pra cá O G.W. não sou essa, não brilha, chega pra cá